Meninas, meninas, o que é que vocês estão a fazer aí pelo jardim? Então meninas, esqueceram-se que hoje é o concerto do dia do pai? Vamos lá, toca a despachar. Olá, sejam bem-vindos a este concerto do dia do pai. Esperamos que gostem. Ter um pai é ter na vida, uma luz por entre os coros. É ter dois olhos no mundo que veem pelos nossos olhos. Ter um pai, um coração que apenas amor encerra. É ver Deus no mundo vivo, é ter os céus cá na terra. Ter um pai nunca se perde aquela santa afeição, sempre a mesma que o filho seja um santo ou um ladrão. Talvez maior, sendo infame o filho que é desprezado, pelo mundo pois um pai perdoa mais desgraçado. Ter um pai, um santo orgulhoso para o coração que lhe quer, um orgulho que não cabe no coração de mulher. Embora ele seja imenso, vogado pelo ideal, o coração que me deste ao pá bondoso é leal. Ter um pai, doce poema de um sonho bendito e santo, nestas letras pequeninas, a astra de um céu todo em canto. Ter um pai, os orfondosinhos não conhecem este amor, por me fazer conhecer. Bendito seja o Senhor. Vou amar, vou adorar, vou respeitar, vou brincar, vou amar, toda a vida, toda a vida. Tchau. Tchau.